E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Topia Rocha. Pra quem não me conhece, eu sou o Rony. Boas-vindas ao nosso canal. E o conteúdo de hoje foi produzido a pedidos. Hoje vamos falar de alguém que marcou a música baiana. E especialmente o mundo do arrocha. Você se lembra do rei do arrocha, o Márcio Moreno? Ele viveu uma história incrível. O que será que ele está fazendo? Por onde anda o cantor que marcou a geração? O Topia Rocha investigou e descobriu pra vocês por onde anda o cantor Márcio Moreno. Então roda esse vídeo aí! No cenário musical da Bahia, há histórias que transcendem o tempo. Capturando a essência da transformação e do renascimento. Uma dessas histórias é a do cantor Márcio Moreno. Um nome que ecoou por décadas nos corações dos amantes da música baiana. Nascido em Salvador, Márcio cresceu imerso na rica cultura musical que passeia pelas ruas da cidade. Os primeiros acordes foram nos barzinhos da capital, onde o pagode romântico e o Partido Alto moldaram sua voz e sua paixão pela música. Mas foi em Itaberaba, no interior da Bahia, que sua jornada musical ganhou contornos mais profundos. O destino o levou para Candeias e foi lá que ele encontrou o Arrocha, um gênero que iria mudar sua vida para sempre. A dança sensual e envolvente cativou Márcio, que não hesitou e mergulhou de cabeça no novo estilo. Com sua voz e o carisma, ele conquistou os palcos e os corações do público, tornando-se rapidamente uma figura emblemática no movimento Arrocha. O sucesso veio rapidamente, levando aos holofotes nacionais e consagrando como o rei do Arrocha. Márcio Moreno! Seus hits ecoavam em todo o país, embalando festas e romances, e sua presença era garantida em plateias de norte a sul. Mas a vida de Márcio era uma harmonia de contrastes. Entre os palcos lotados e os estúdios de gravação, ele também servia como sargento da polícia militar, um papel que mantinha ancorado às realidades das ruas. O equilíbrio entre as duas profissões era um desafio constante, mas Márcio Moreno enfrentava cada obstáculo com determinação e paixão. Além disso, Márcio Moreno foi presença constante nos programas de televisão brasileiros, compartilhando sua música. Participações em programas como Domingão do Faustão, Raul Gil e Fantástico solidificaram sua presença como um dos cantores expoentes da música Arrocha. Em um momento que surpreendeu a todos, Márcio deu um novo rumo à sua vida. Em meio do auge da carreira secular, ele ouviu um chamado mais alto e decidiu seguir um caminho de fé. A religião evangélica marcou o início de uma nova era em sua jornada, levando-o a abandonar os palcos do Arrocha em troca dos púlpitos das igrejas. Assim nasceu o ministério Márcio Moreno. No entanto, engana-se quem pensa que Márcio Moreno abandonou completamente o Arrocha. Em sua nova vida dedicada à fé, ele encontrou uma maneira única de expressar sua devoção, louvando-o a Deus em ritmo de Arrocha. Diga, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Sonda-me! Assim, ele une o sagrado e o popular, demonstrando que a música é uma linguagem universal que transcende os limites da religião. O seu lançamento mais recente é o clipe de Ação de Graças. E esse foi o Por Onde Anda Márcio Moreno. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos esse conteúdo. Beleza? Até a próxima! Fui! Fui! Fui!